Salve, salve meus amigos! Estamos em mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu venho falar sobre o acontecido com o nosso querido Felipe Araújo, irmão do nosso inesquecível Cristiano Araújo. Aconteceu uma polêmica aí, o pessoal já inventou outras histórias, que ele estava bêbado, disse aquilo. Ele relatou que ele teve, tipo, se sentiu mal e parou o seu veículo. Vocês vão ver aí na reportagem do vídeo aí. Beleza? Então já deixa seu like, já deixa seu comentário, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, comenta, compartilha. Tamo junto! Tamo junto? Então fala. Tamo junto! Essa é a galerinha, solta a vinheta e segue o vídeo! As imagens exclusivas mostram um carro de luxo parando em um semáforo às 9 horas e 14 da manhã. O sinal abre, mas mesmo assim, o carro continua parado na Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, sentido Setor Sul. Pouco tempo depois, o trânsito começa a ficar complicado. Essa situação chamou a atenção de policiais militares. Quando perceberam que tinha um homem no carro, eles chamaram os bombeiros. Eles chegaram próximo ao carro e fizeram de tudo para não precisar quebrar o vidro para resgatar o motorista. Chegaram até a balançar o veículo. Enquanto tentavam conversar com o condutor, pesquisaram informações das placas e descobriram que o carro de luxo estava com o IPVA atrasado. Foram cerca de 15 minutos de tentativa. Somente às 9 horas e 34, cerca de 20 minutos depois do apagão, o motorista reage. E para a surpresa de todos, quem estava no veículo era o cantor sertanejo Felipe Araújo, intérprete da música mais tocada do ano. Felipe retira o carro da rua e coloca numa calçada. Ele desce do veículo usando chinelos. Além do IPVA atrasado, o carro estava em nome de uma empresa e Felipe sem carteira de habilitação. O cantor não quis fazer o teste do bafômetro. Diante das infrações, o irmão do saudoso cantor Cristiano Araújo foi levado para a delegacia de trânsito para se explicar. O sertanejo foi ouvido pela delegada com as portas fechadas. Ele estava acompanhado do pai João Reis. Ao sair, Felipe Araújo falou com a imprensa e disse que já estava tudo bem. Eu senti um mal-estar. Estava vindo comprar uma palmanha do lado da casa do meu pai e senti um mal-estar. E parei o carro e, coincidentemente, tinha um carro da MT logo atrás de mim. E eles me abordaram. Viram que eu não tinha habilitação. E, portanto, eu vim para cá. Felipe Araújo contou aqui na delegacia que saiu cedo para comprar pamonha e passou mal o volante. Ele negou a suspeita de embriaguez e disse que, aos 24 anos, ainda não tirou a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E, detalhe, também disse que não vai tirar por falta de tempo. Não tenho habilitação. E ele estava dirigindo sem habilitação. Esse seria o problema, então? Esse é o problema. Foi por isso que eu vim fazer o TCO. Não tenho habilitação. A delegada que investiga o caso disse que o cantor chegou tranquilamente à delegacia e que não apresentava sinais de embriaguez. Se ele apresentasse esses visíveis sintomas da embriaguez, com certeza ele teria sido encaminhado ao IML, principalmente pela Polícia Militar, que foi quem deu apoio à ocorrência da SMT. Felipe Araújo vai ser investigado por dirigir sem carteira de habilitação. Ele pode pagar uma pena alternativa, que não é o caso de combinação de prisão, que é um crime de pequeno potencial ofensivo, ou então aceitar a transação penal, que são as condições que o Ministério Público abre para ele, para ele poder finalizar o processo que ele responde. Felipe Araújo deixou a delegacia, entrou no carro e seguiu para o aeroporto de Goiânia, de onde pegou o voo para o interior de Minas Gerais. Mas, antes, o sertanejo parou para comer a tal pamonha, que tanto ele desejava e que se transformou em uma grande dor de cabeça. Essa é uma pamonha cara, pai. Ela está quentinha. I will fly away. I will fly away.